Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a esta aula, essa transmissão ao vivo. Você está aqui no meu canal do YouTube, Carol Viana. E é o seguinte, gente, se você ainda não está inscrito aqui no canal, então já dá aquela inscrição aqui embaixo, está escrito assim, ó, inscrever-se. Tem um botão maravilhoso aqui embaixo para você se inscrever. E você também já pode curtir esse vídeo já no início, tá? Por quê? Porque assim você não esquece, né? E por que eu peço sempre para você se inscrever, para você dar o seu joinha, para você comentar aqui ou ao vivo ou se você estiver vendo gravado. Por quê, gente? O YouTube hoje, ele entende que você é uma pessoa ativa aqui no canal, né? E ela não te retira daqui. Caso você não interage e só veja o vídeo, isso vai fazer com que o YouTube te tire dos inscritos aqui do canal, o que é muito ruim, né, gente? E aí, o que acontece? Quando você sai daqui do canal, você deixa de ver os vídeos daqui, tá? Então, de acompanhar os conteúdos, enfim, de me ajudar no meu trabalho, né? Porque se esse conteúdo aqui, ele é gratuito para você, para você ter uma fonte de renda, para você aprender, para você ter como trabalhar aí através de um passo a passo que eu ensino aqui, né? Muita coisa aqui acontece. Então, eu invisto em equipamento, invisto em equipe, invisto em um monte de coisas para poder trazer conteúdo para vocês. Então, é muito importante que você contribua dessa forma, se inscrevendo e dando o seu joinha aqui no meu canal. E essa aqui é uma transmissão ao vivo, então, eu vou interagindo com vocês ao longo do vídeo, né? Que estiveram aqui ao vivo. Então, toda quarta-feira, às 20 horas, tem aula nova aqui no YouTube, né? A gente faz essa aula ao vivo justamente para eu ter essa aproximação com você. E para que eu não perca um pouco do foco aqui, ó, da minha aula, tem aqui e uma especialista da minha equipe respondendo para vocês os comentários. Tá bom, minha gente? Então, vocês podem fazer as suas perguntas que eu quero ficar 100% concentrada na aula. E aí, nos comentários do chat ao vivo, vai estar sendo respondido todas as suas perguntas. Tá bom, minha gente? Então, eu quero muito que vocês se sintam à vontade. Para você que não me conhece, eu sou a Carol Viana, sou professora de costura criativa, trabalho como costura-terapia, porque eu sou psicóloga, então eu também trago essa parte terapêutica da costura, né? Então, é um prazer sempre enorme poder contribuir não só com o trabalho de vocês, mas também com a sua saúde mental, com o seu emocional e com tudo que pode te deixar aí um pouco melhor do que o nosso dia a dia. Sempre, né, nos deixa um pouquinho para baixo. Então, conte comigo também nesse sentido. Tá bom, gente? Bom, antes de começar, eu preciso dar alguns recados para vocês, tá? Eu tenho vários cursos online, cursos para você se profissionalizar na costura criativa. Então, eu sou a fundadora da comunidade Atelier Expert. Hoje, nós temos mais de 13 mil membros dentro da comunidade. Então, são costureiras criativas que, assim como você, né, querem crescer. Então, lá dentro da comunidade não tem só passo a passo. Tem aulas de como você se desenvolver como profissional. Desde a hora da confecção da sua peça até a entrega. Então, eu tenho aula de empreendedorismo, marketing, precificação, fotografia, né? Lá dentro também tem módulos sobre maternidade, sobre necessários, organizadores, mochilas, volta às aulas, dia dos pais. Tem vários workshops. Então, se você, né, quer ser minha assinante, quer um curso por assinatura, onde você faz a sua assinatura, né? E todo o conteúdo que tiver lá dentro você tem acesso, né? Tem aulas do Peter Paiva, tem aula de perfumes, aula de fretes e envios. Ou seja, gente, tudo o que você precisa para você ter. É como se fosse uma universidade da costura criativa. E aí, em alguns momentos do ano, algumas épocas do ano, a gente tem turma aberta. E aí, o que eu faço? Vou deixar o link aqui para vocês, abaixo. Por quê? Se eu tiver uma turma nova, eu vou te avisar. E essa turma nova, você pode se inscrever, tá? Então, sempre tem a lista de espera aí. Então, entra na lista de espera, que é super importante você ficar esperando lá, que a gente chama você assim, que tiver uma abertura nova de vagas. E fora isso, gente, eu também tenho o curso PET, Costura Criativa, que é um curso voltado para o nicho PET. Então, é um curso super especial, onde você aprende a fazer caminhas, coleiras, guias, peitoral, né? De todos os tamanhos. Tem também moda PET, onde eu te ensino a fazer uma camiseta de malha. E olha, a maioria dos projetos, todos feitos em máquina doméstica. Então, é super especial esse curso. Então, são duas áreas que eu atuo, porque eu tenho uma loja também, onde eu faço a produção de produtos PET e também de Costura Criativa na área de maternidade, tá bom, gente? E fora isso, eu tenho o curso sobre ajuste de máquinas, tenho o curso para vocês de ninho, aconchego do bebê. Então, eu vou deixar tudo aqui para vocês acompanharem todos os meus cursos, porque são cursos que realmente somam muito na vida de todos os meus alunos, tá bom, gente? Bom, você vai aprender a fazer essa nécessaire, que é uma necessaire trapézio perfeita. Por que que eu tô falando que ela é uma necessaire trapézio perfeita, tá? Porque normalmente a gente faz esse tipo de necessaire e ela fica como, gente? Ela fica mais larga aqui, né? E dessa forma que eu vou ensinar vocês a modelar a peça, você vai deixar ela assim, ó, tá vendo? Retangular. Ela vai ficar perfeita, tá? Nós vamos fazer um tamanho menor, então eu vou passar a medida para vocês tanto da maior como da menor e a gente já vai fazer um conjuntinho de dois tamanhos, tá? O meu método de ensino, gente, é um método onde você tem liberdade para fazer as peças de costura criativa sem depender de moldes. Então, esse é um método que eu utilizo desde 2013, né? Então, é um método que eu criei justamente para você ter liberdade de criar o seu produto do tamanho que você quiser. E você aprendendo a técnica de como criar o trapézio, de como fazer a caixinha de leite, a profundidade, você consegue fazer de qualquer tamanho, você consegue empregar isso fazendo uma bolsa, enfim. É super importante você aprender a base do negócio para que você não fique dependendo, né, gente? O tempo todo de moldes, de aulas. Então, essa liberdade é o que eu dou sempre para os meus alunos dos meus cursos, certo, gente? Então, ó, quem aprende não depende, né, meu amor? Eu quero que você dependa somente da minha presença, mas não de estar aprendendo o tempo todo, assim, de depender, na verdade, daquele conteúdo para você executar uma peça. Eu quero que você dependa da minha presença para, sei lá, uma palavra, tá? Então, aqui é liberdade realmente criativa, certo? Então, nós vamos fazer essa peça aqui, vou mostrar os materiais que eu estou usando, tá bom? Quero muito agradecer a você que está aqui ao vivo, então, sejam todos bem-vindos. Você que chegou atrasada, ai, Carol, cheguei atrasada. Não chegou atrasada, não. Tá tudo certo, é só você voltar o vídeo. Veja lá do começo. Então, ó, Olá, minha gente, como estão? Bem-vindos, muito gosto, boas-noites, boas-tardes, bom-vindos dias. Estou aqui para ajudá-te com a costura criativa. Estou muito contenta com a sua presença. Então, bem-vindos. Vou fazer uma peça muito linda, que é um bolso, assim, muito lindo. Então, se há alguma dúvida, por favor, escreva aqui abaixo, que eu vou falar com vocês. Bom, gente, eu falo em espanhol também, porque tem muita gente aqui que fala espanhol e eu quero acolher todo mundo, tá bom? Então, vamos lá? Chega de falar, minha filha, pelo amor de Deus! Ó, já estou com o meu litrão de água. Gente, vai para o hotelê de vocês e já pega o litrão da água. Hum! Toma aí o litrão da água de vocês, porque é muito importante a hidratação, né? Então, vamos lá, minha gente? Vamos começar ao que interessa, porque eu acho que vocês vão querer realmente aprender sobre o que eu vim ensinar para vocês, né? Então, vamos lá. Eu vou trocar a câmera aqui, gente, ó, para mostrar para vocês os materiais que a gente vai usar, tá bom? Bom, para fazer qualquer tipo de necessaire, o que você precisa fazer sempre é pensar no que você quer de proposta para essa peça. Então, por exemplo, eu fiz essa peça aqui, que é uma peça trapézio, tá? A parte interna da peça, eu quis que ela fosse impermeável, tá? E a parte externa também uma peça impermeável. Então, é isso que você precisa pensar. Carol, eu quero uma peça impermeável na parte de dentro e de fora, né? E muita gente fica perguntando assim para mim, Carol, qual que é o melhor material, né? Qual que é o melhor material para fazer necessaire ou bolsas de maternidade? Enfim, eu vou falar especificamente aqui, gente, de uma necessaire pequena, tá? Então, qual que é a proposta da peça? Eu quero que ela seja impermeável na parte de fora, quero que ela seja impermeável na parte de dentro. Então, eu vou buscar produtos que estejam conectados com a proposta da peça que eu tenho. Então, eu vou dar uma sugestão para vocês. Na parte externa, quando a gente quer um material impermeável, né? Uma peça impermeável, a gente pode usar um material sintético, pode ser PVC, né? Todos os materiais sintéticos, a base dele é de PVC, tá? Então, seja a espessura diferente, o fundo diferente, mas essa parte aqui, que é a camada de PVC aqui, ela é PVC, tá? Então, muita gente fala assim, ai, Carol, eu não uso PVC. Então, se você usa sintético, você está usando o PVC, tá bom? E aí, gente, é indiferente, no caso de uma necessaire, a espessura do material, tá? Porque é uma peça pequena, não vai carregar muito peso, né? Então, eu posso pegar um material externo, um sintético, na parte interna, um forro. Um forro impermeável como este aqui, ó. Este aqui é o bagum. Na verdade, ele é um material mais espesso que o bagum, então, eu estou usando aqui o Supreme 040, tá? É um material mais espesso que o bagum. E aí, a gente fez ele nesse formato aqui, estampado, tá? Então, ficou muito legal. Então, gente, vocês nunca vão ter que fazer esse tipo de pergunta, tá? Aprendam isso. Não existe um melhor sintético. Existe qual é a finalidade da peça. Bom, se você quer impermeável, você escolhe os materiais impermeáveis que existem, tá? Então, pensando nisso, vocês conseguem se situar melhor, certo? Outra pergunta muito frequente dos meus alunos, né? É o quê? Carol, se eu fizer de tricoline, as medidas da minha peça alteram, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma necessaire, né? No trapézio. Então, se eu for fazer no tricoline, o que eu preciso fazer? Absolutamente nada, gente. Vocês vão precisar somente da estrutura do material e sem mudança nenhuma, tá? Não que seja absolutamente nada que vocês têm que fazer. Nada de diferente do que eu estou fazendo aqui, escolhendo os materiais sintéticos, tá? Então, Carol, olha a proposta da peça. Ah, eu não quero que na parte externa seja impermeável. Eu quero que seja, por exemplo, um material de tricoline, um tecido, porque eu preciso da leveza do tecido, da delicadeza do tecido. Então, o que eu preciso sempre informar, né? E pensar. Então, o que eu vou precisar? Então, tricoline, o recheio, né? Porque o tricoline é um tecido super fino. E eu vou precisar também de um forro. Então, se eu quiser um forro impermeável, por exemplo, eu posso fazer a mistura desses materiais. Então, eu posso usar, por exemplo, tricoline, né? Tricoline, o recheio que eu usar, que eu for usar. Então, pode ser manta R1, R2, acoplado, TNT-150, o que você quiser usar ali como estrutura. E o forro que pode ser impermeável, que seja um bagun, um nylon emborrachado, ou até mesmo, gente, o próprio tricoline. Então, a proposta da peça seria não sendo impermeável nem fora e nem dentro. E tá tudo certo. E as medidas sempre vão continuar as mesmas. Tá bom? Bom, gente, o que eu vou fazer aqui, ó? Essa peça aqui, ó, ela tem uma altura maior, tá? Então, eu vou passar a medida pra vocês dessa e a medida pra vocês dessa daqui, tá? Essa daqui, ela vai ficar menor. E aí, o que que vai acontecer? A gente vai fazer um conjuntinho. Então, ó, esse tamanho menor aqui, ó, ela ficou com 36 por 22, tá? 36 por 22. 36 por 22 é a menor, tá bom, gente? Já a maior, eu vou pegar aqui a medida, ó, vamos ver aqui. A medida da maior vai ficar 28 por 35. 35 por 28, tá bom? Então, ela ficou um pouquinho menor. Qual que é o material que eu tô usando, tá, gente? Olha, esse material aqui é o Micro Matelassé. Ele é um sintético 09, fundo em malha esponja. Então, ele é um material muito, muito legal. Ele é mais maleável, tá bom? Então, se a sua máquina de costura doméstica, ela fizer costura de camadas, você vai conseguir costurar também, tá bom, gente? Porque, pensa, ó, são... Olha a espessura, tá? Se a sua máquina costura camada, ela vai costurar isso aqui, tá? Junto com ele, porque eu quis fazer uma face de uma cor e a outra face de outra cor, certo? De outra cor, não. De outra gravação. Então, o que eu tô usando? Sintético Paris do meu site, gente. Olha, eles são exatamente da mesma cor. Então, fica muito, muito legal essa composição aqui, ó. A gente fazer de um lado liso e de outro lado, ele com essa gravação de Matelassé, tá bom? E de forro, eu vou usar o sintético Supreme... O sintético, não. O forro Supreme, que é o material mais firme do que o Bagun. E a gente faz assim, gente. Olha, é a nossa fabricação, é a fabricação própria lá da minha empresa, tá? Da minha loja. As minhas especialistas estão respondendo aqui, como Carol Viana, aqui embaixo, as dúvidas de vocês, tá bom? Então, pra eu me conectar 100% na aula. Porque depois que fica gravado, gente, fica difícil a gente ficar esperando responder dúvidas de vocês. Então, se você tá aqui ao vivo ou se você estiver vendo gravado, deixe o comentário aqui que a gente vai responder pra vocês, tá bom? Então, o que que eu fiz, então? Duas vezes o externo e duas vezes o interno, tá bom? O que que eu vou fazer, gente? Eu vou vir aqui agora, ó. Nós vamos fazer um desenho. Um desenho nela, isso mesmo, ó. Eu vou cortar aqui, desta parte, eu vou fazer um corte. Deixa eu só ver onde tá minha régua aqui, gente. Onde que eu... Aqui, ó. Vocês podem usar o cupom YouTube do meu site, tá bom, gente? É só escrever YouTube lá no site que vocês vão ter um desconto. E aí, o site é o www.carolvianooficial.com.br, tá? E aí, vocês podem fazer suas compras lá de todos os materiais que eu uso aqui. São materiais de altíssima qualidade. São materiais que eu faço a curadoria, gente, de uma maneira, assim, super incrível, tá? Então, são materiais de qualidade mesmo. Fora que a gente tem a nossa fabricação própria, né? E são materiais incríveis, tá? Inclusive, essa estampa aqui, ó. É da nossa coleção Poção de Amor dos Forros Supremos. Ó, gente, é o seguinte. O que que eu vou fazer, ó? Marquei quatro centímetros da borda pra cá e quatro centímetros da borda pra cá. E aí, ó. O que que eu vou fazer? Aqui, ó. Nessa lateral, eu só vou fazer isso aqui, ó. Isso. Fiz um risquinho aqui com o lápis mesmo, tá, gente? Por quê? A ideia dessa peça é que ela não fique... Sabe quando a gente faz uma peça, gente, e ela fica mais larga aqui e mais estreita? Eu quero que ela fique retangular. É uma necessaire trapézio, mas que fique retangular certinha, tá? Perfeita. E aí, o que eu vou fazer, ó? Eu já venho aqui, ó. Quatro centímetros, certo? Ó, então, com quatro centímetros aqui, eu já venho com o meu cortador circular e já vou cortar, ó. Quatro. Quatro. Tá? A outra pontinha, ó, é bem aqui, ó, no zero, tá? Ó, quatro. Então, nós já temos aqui o nosso molde. E, gente, o que que eu vou já falar pra vocês? Vocês que gostam de fazer em grande escala, por exemplo, cortar várias. Inclusive, essa daqui vai ser uma das peças que eu vou ter na minha marca Karol & Co. Tá? Quem não sabe? Dia 10 de abril. 10 de abril de 2023, se você estiver vendo esse vídeo aqui em outro momento. É, dia 10 de abril de 2023, nós vamos ter um workshop. E esse workshop eu vou te ensinar a montar uma loja online do absoluto zero. Isso mesmo, gente. Uma loja online onde eu tô montando o meu site das minhas peças prontas. Tá? Então, muita gente queria comprar minhas peças. Meus clientes antigos estavam loucos pra que eu voltasse a costurar. E como, gente, eu tinha parado por conta da faculdade, eu deixei de atender todo mundo. E aí, eu achei... Ó, no forro eu tô fazendo a mesma coisa. E aí, gente, eu achei que eu tivesse que voltar, assim, em grande estilo, sabe? De ter uma marca legal, de trazer as ideias pra vocês, tá? Não como concorrente, mas como alguém que está auxiliando vocês. Então, esse evento vai acontecer. Eu vou deixar aqui pra vocês, nos comentários e na descrição do vídeo, eu vou deixar pra vocês o link de inscrição. Tá certo, ó? Tá aqui, então. Ó, desculpa, gente, é que às vezes eu mexo muito a mão. E ele desfoca um pouquinho a minha câmera, ó. Então, vamos lá, ó. Tirei quatro centímetros daqui. E aqui embaixo também. O que que eu vou fazer agora, ó? Eu vou tirar... Agora... Essa aqui vai ficar uma graça o tamanho, gente. Eu vou colocar todo mundo junto aqui, ó. Porque eu já corto tudo de uma vez. O que que vocês podem fazer? Vocês que vão fazer grande escala, tá? Que eu tava falando e eu acho que eu não terminei. Boa noite, pessoal, que tá chegando aqui no ao vivo. Sejam bem-vindas. Ó, gente, eu vou cortar aqui, ó, cinco centímetros, tá? Deixa eu só ver se esses são cinco mesmo. Tudo necessário. Toda vez que a gente quiser medir uma caixinha... Vou mostrar aqui pra vocês, peraí. Vamos lá. Bom, gente, toda vez que você quiser medir uma caixinha de leite, né, pra você saber qual que é a profundidade da peça que você quer, o que que você pode fazer? Ó, você pode simplesmente pegar uma fita métrica e medir a peça aqui, ó. Tá, ó? Então, eu venho aqui, meço essa peça, ó. E já sei que se a... Ó, peraí, deixa eu medir aqui, ó. Eu já sei aqui, gente, ó, que se eu medir aqui embaixo, ó, e pegar a largura toda, aqui tá dando dez, ó, dez de profundidade. Então, se tá dando dez de profundidade, quer dizer que a minha caixinha de leite, ela tem que ser de cinco centímetros, pra que ela fique com dez quando abrir, tá? Porque a gente conta cinco de cada lado, tá bom? Então, essa dica é muito legal. Ó. Então, aqui, ó, eu já vou fazer o quadradinho de cinco centímetros também, ó. Posso fazer cinco mesmo, tá? Ó, cinco aqui. Ó. Então, eu já venho aqui, ó, e já corto tudo. Já corto forro, já corto os tecidos externos, corto tudo junto, tá? Então, a caixinha de leite, né, a gente sempre vai cortar pra dar essa profundidade, tá? Então, por que que é caixinha de leite, tá, gente? Porque é igual a nossa caixinha de leite mesmo, Teta Park, sabe? Aquelas caixinhas de leite longa vida? Olha, aquelas caixinhas, se você corta o biquinho dela, elas vão ter esse movimento aqui também, ó. Tá? Esse formato aqui, tá? Então, a gente faz, é, a gente, na costura criativa, normalmente, a gente fala que é caixinha de leite, exatamente por essa profundidade, ó, por essa profundidade que acontece aqui na necessaire, tá bom? Se você desmontar a caixinha de leite, você vai ver que ela fica chapadinha desse jeito aqui, tá bom? Então, gente, o que que eu vou fazer aqui agora, ó? Se você quiser fazer a sua etiqueta, colocar a sua etiqueta, eu vou colocar uma etiqueta aqui, ó. Vou colocar uma etiqueta aqui, ó. Esse aqui é o combo de etiquetas da Grazi Etiquetas, é um combo de etiquetas muito legal pra vocês que estão começando com personalização do seu produto, né, gente? Gente, é super importante a etiqueta, por que que eu sempre falo isso? Porque, gente, as etiquetas, elas trazem a sua essência pra marca, né, ó. Eu vou usar essa daqui, ó, só que eu vou usar de lateralzinha aqui, ó. Elas trazem a sua essência pra marca, por quê? Se por um acaso você ganha, se alguém ganhar esse produto de você, né, a marca vai estar ali sempre, ó. Tá? Então, é importante que vocês sempre tenham a marca de vocês, tá? Ó, o que que eu vou fazer, ó? Já vou pegar aqui um zíper. Gente, é muito legal esse material que tem lá no site, por que, ó, eu tenho esse aqui que é o liso, que é o Paris, sintético Paris. Ele é maravilhoso, ele é super espesso, ó. Ele fica super armado a peça. Tem o micro matelassé e tem o zíper, tudo no mesmo tom, tá? E eu vou usar muito isso, de tom sobre tom, na minha marca. Então, gente, eu já disponibilizei o material lá no site pra vocês, tá? Isso aqui não é só pra bebês, tá, gente? Essas cores aqui, elas são também para marcas com peças femininas, porque é super delicado, ó. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Peguei meu zíper, coloquei o dentinho virado pra baixo, ó, direito com direito, tá? Lá, na outra peça, tá? Tô vendo que tem gente perguntando aqui. Na medida que eu falei, essa medida menor, é 36 por 22. Então, a gente vai cortar 36 por 22. E já lá na outra, né, na maior, a gente vai cortar 35, 35 por 28. Então, é... vai cortar exatamente igual, tá? Tira quatro de cada lado e cinco aqui, tá bom? Então, eu coloquei o zíper aqui, ó, direito com direito. E passei a costura aqui, ó, bem na lateral. Agora, eu vou pegar o meu forro, ó, pego o forro e coloco direito com direito. Se você quiser fazer uma costura já fazendo tudo junto, gente, também pode, tá? Não tem problema nenhum vocês fazerem isso, ó. Já venho aqui e já faço a costura, ó. Certo? E aí, normalmente, o que que a gente faz, gente? A gente abre aqui, ó, e rebate. Só que eu não quero, gente. Eu quero que a minha peça na lateral aqui, ó, ela fique com o acabamentinho perfeito desse jeito aqui, não fique encavalado. Então, eu não faço o rebatimento aqui, ó. Eu faço o rebatimento dessa peça só aqui, tá? Gente, vocês que estão aqui ao vivo comigo, as dúvidas de vocês aí, tem uma especialista aqui da minha equipe em meu nome respondendo pra vocês aqui ao vivo, tá? Ó, rebati aqui, certo? Ó, eu já rebati aqui. Então, a parte externa não fica rebatida, tá? Se você quiser aplicar a sua marca, gente, com etiqueta, vocês podem aplicar aqui também, tá bom? Que fica bem legal quando vocês aplicam etiqueta aqui, certo? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Essa peça é muito rápida, gente. É uma peça que vocês podem fazer várias ao mesmo tempo. E por que que eu tô ensinando ela pra vocês? Porque quando vocês forem ver lá na minha loja, tá, gente? A maioria dos projetos, né, estão já na comunidade Ateliê Expert, que é aquela comunidade que eu falei pra vocês lá no começo da aula, que é a minha comunidade de costura criativa, tá? Então, os projetos que eu vou ter lá na minha loja, que são projetos de organizadores, farmacinha, vai estar tudo lá na comunidade pra vocês aprenderem. E algumas das peças, né, essas peças mais básicas, eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom? No canal, é gratuitamente. Então, o que eu vou fazer, ó, direito com direito do externo e direito do forro com direito do forro. Agora, gente, eu vou unir todo mundo junto pra vocês verem que também é possível, tá, ó? Então, já venho aqui, ó. E, ó. Já. Ó. Certo? Aí, ó, sem eu virar aqui o tecido externo, eu já venho aqui, ó, e rebato. Gente, é muito rapidinho essa peça de fazer. Então, toda quarta-feira, vocês vão ter peças aqui desse jeito, tá? Peças super fáceis de fazer, rápidas, tá? A gente fez porta-chinelos, a gente fez várias peças aqui já pra trazer, é, produtos diferenciados pra vocês, tá, gente? Mesmo que sejam rápidos, tá? Aulinha gratuita tem que ser rápida, prática, pra vocês, é, faturarem, né? Pra vocês venderem as peças rapidamente. Faturarem e depois investirem no conhecimento de vocês, né? Então, ó, já vou pegar aqui, ó, um cursor. Já vou colocar o cursor aqui. Ó. Coloco o cursor aqui. E, ok, ó. Certo? Aí, o que que eu faço aqui, ó, já vou juntar todo mundo com todo mundo. Gente, cursor é treino, tá bom? Vou pegar minha etiquetinha aqui, ó, e já vou colocar aqui, ó. Tá, ó, essa etiqueta é aquela etiqueta tipo bandeirinha, tá, gente? Eu vou colocar deste ladinho aqui, ó. Só passa uma costurinha aqui, ó. Tão vendo, ó? E ela vai ficar tipo bandeirinha. E aí, o que que eu vou fazer de costura aqui, ó? Eu vou costurar todas as partes que eu não cortei a caixinha de leite, ó. Então, eu vou costurar aqui e aqui. Aqui eu tenho que deixar uma abertura ampla, tá? Pra eu poder desvirar. Aí, eu vou costurar aqui. Vou costurar aqui. Vou costurar aqui, tá bom? E depois a gente fecha as nossas caixinhas. Gente, vocês vão ver que graça que vai ficar este formato. E o conjuntinho que a gente vai formar. Deixa eu aproximar vocês aqui. Peraí. É... Ó, venho aqui. Então, ó, sempre retrocesso no começo e no final. Tá bom, ó? Retrocesso. Quando chegar aqui no zíper, gente, a gente tem que acompanhar o desenho do trapézio, tá? Então, eu venho reto aqui, ó. Ó, cheguei no zíper, toma cuidado, tá? Se você quiser, é, rosqueando aqui, tipo, ajudando a manivela da máquina. Eu já venho aqui, ó, girei. Ó, quando eu giro, eu já venho aqui, ó. Retrocesso. Agora aqui reto. Retrocesso. Aqui reto. E aqui, ó, também margeando aqui, tá, ó. Fazendo o mesmo formato que eu fiz. Ó. Tá bom, ó? Aqui eu só vou cortar, ó. Aqui eu até acabei entrando um pouquinho mais. Ó. Feito isso, agora, gente, ó, é super simples agora, ó. Eu só vou pegar, encaixo o meu dedo aqui, ó. E ele vai encaixar certinho, ó. Tão vendo, ó? Venho aqui. E... Peraí. Acabou minha linha, né, pessoal? Mas eu já... Ó, gente, uma dica muito legal pra vocês, tá? Já vou mostrar aqui, ó. É... Vamos lá. Bom, gente, ó, uma dica muito legal pra vocês, que costuram o tempo todo aí, é de vocês terem, gente, bobinas cheias na hora que vocês vão colocar o trabalho na mesa de vocês. Por quê? É um estresse ficar parando pra ficar enchendo bobina, não é mesmo? Encher bobina, gente, ó. É terrível. Então, o que que eu faço? Eu sempre já deixo, é... Antes de começar a costurar, eu já coloco as bobinas aqui, nesse... Nesse suporte, tá? Já pra deixar tudo, tudo, tudo... É... Cheia, tá? E aí, gente, o que que eu uso, tá? Só pra mostrar pra vocês. Eu uso as linhas... Deixa eu pegar uma linha aqui, ó. Eu uso... Eu uso esse tipo de linha aqui, ó, de poliéster na bobina, tá? Que é uma linha que a gente arrebenta com a mão. Então, compra uma linha ou branca, normalmente eu uso os forros brancos. Compra uma linha branca, ou uma linha cinza, ou uma linha bege, tá? Que vai ser muito funcional na hora de vocês costurarem. Tanto na máquina doméstica, como na industrial, essa linha é super legal. E você compra de cone grande, assim, ó, tá? E o cone, ele dura muito, tá bom, gente? Essas aqui, ó, são as linhas de número... Elas são linhas 120, tá, gente? O número delas, tá? Normalmente eu uso na bobina a 120. E na máquina industrial, a de poliamida, que é essa aqui, tá? Que não arrebenta com a mão, tá? E aí, que é a linha de nylon, tá? Já na bobina, eu uso a linha de poliéster, que é essa daqui, certo? Bom, e aí, gente, o que que eu vou fazer, ó? Já encaixei aqui minha bobina, já troquei. E aí, eu só venho aqui, ó, encaixo. Quando eu vou pegar aqui, ó, os materiais que vão se encavalar aqui, ó, Eu coloco uma pro lado, outra pro outro, e já venho aqui, ó, e costuro, ó. Dou bem o retrocesso, tá bom? Ó, retrocesso. Aqui também, tá? Carol, que ponto você está usando? Gente, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Todo tipo de máquina, não, existem vários tipos de máquinas, tá? E cada uma, ela, tem umas que vão até cinco, umas que vão até quatro, tá? O que eu vou sempre falar pra vocês, é, porque a pergunta é sempre essa. Carol, qual o número do ponto que eu uso nas minhas máquinas? Então, como existem muitos modelos diferentes de máquinas, O que que acontece, né? Deixa eu até mudar aqui pra vocês a câmera. Então, existem muitos modelos, né, de máquinas aí no mundo, né? E aí, é, umas vão com os pontos de um, de zero, né, até quatro, de zero até cinco, Tem pontos até sete. A minha máquina, ela vai até o quatro, quatro e meio, tá? Então, se, é, eu falar pra vocês, uso o ponto número cinco, número quatro, Vai ficar muito, assim, é, sem efeito. Então, porque, o que que eu falaria pra vocês? Pras partes internas, então, costuras internas que eu faço aqui, por exemplo, ó, Que são em costuras que eu fiz, é, a costura de união mesmo, de camadas aqui dentro da, da peça, Eu vou usar pontos menores. Então, eu posso usar um ponto mediano, por exemplo, se vai até o seis, eu uso três. Então, um ponto na metade ali, do meu ponto maior, tá? Normalmente, eu uso, gente, o ponto número três e meio aqui na minha máquina. Mas, vocês podem usar também, tá? O ponto que for o mediano mais próximo do, é, do, do, do mais estreito, tá? Para pontos que eu vou fazer rebatido na peça, então, pontos que eu vou rebater e que vai ficar com costura aparente, Eu uso pontos maiores, ou seja, eu posso usar o número quatro e meio, que o meu da minha máquina é o maior, Posso usar pontos número cinco, tá bom? Então, a costura que fica fora, né, uma costura que fica mais aparente na peça, é uma costura que ela não precisa de resistência, É uma costura só, é, pra rebater, pra, de repente, acomodar uma camada, então, ela não precisa ser com ponto tão estreito, tá? E já a costura interna, ela precisa, né, porque é ali que vai segurar as camadas, é, 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 o, a linha, né, a costura, Ela vai, é, acabar costurando ali as laterais da peça, fundo, enfim, tá? E aí, eu vou trazer aqui pra vocês, ó, a parte agora do forro, que eu vou fazer exatamente a mesma coisa, tá? Ó, aqui, e aqui, ó. E, gente, pasmem, a nossa peça já tá pronta. Nossa peça é isso aqui. Ó, vou fazer o que aqui, ó, só vou recortar um pouquinho do zíper, não pode ser muito justo aqui na lateral. Gente, isso aqui é muito legal, sabe pra quê? Peças, é, peças de lembrancinhas de 15 anos, de casamento. Olha, gente, de repente você fazer, é, ó, pra desvirar eu faço assim, ó, eu coloco aqui e puxo, tá? Se o seu, tá, ó, vamos ver aqui, ó, uma dica super legal pra você que mora numa cidade muito fria, tá, gente? E aí você usa material plástico, sintético, esse tipo de material. O que que você pode pegar? Um secador de cabelos. Pega o secador de cabelos, vai passando aqui na peça e vai tentando desvirar, tá bom? Porque até a minha cidade que não é tão fria, né, quando a gente vai desvirar o material, ele vai marcando, ele vai como se fosse quebrando o laminado do material, né? Porque tem os materiais que são mais rígidos. E aí quando a gente passa o secador, a gente deixa aquele calor agindo, né? Porque todo plástico, quando a gente aquece, gente, ele vai ficando mais maleável. Então você, ó, já vou arrumando bem o cantinho aqui, ó, já pra ficar certinho, ó. E, gente, olha que demais! Ela fica num tamanho muito legal. Essa aqui foi só uma amostra. Eu peguei até um material que não foi aprovado lá na curadoria da loja, né, que tá com algumas falhas. Mas, olha, gente, que coisa mais linda, ó. Tão vendo o formato que ela ficou, ó? Esse formato do trapézio é um formato muito legal, ó. Tá? Então ela fica larga aqui, ó, e ela não fica, tipo, assim, um trapézio invertido. Tá? Agora, ó, eu só vou colocar aqui, ó, pra dentro, tão vendo, ó? Puxo aqui, ó, com o dedinho aqui, pera aí, ó. Com o dedinho aqui, ó, eu puxo e ele já dobra pra dentro, ó. Quando ele dobra, eu só venho aqui e já arrumo, ó. Já arrumei aqui, ó. E aí já ficou essa costurinha aqui, ó, bem na borda. De preferência com a cor da linha do forro, né, pessoal? Porque, gente, não tem nada pior do que você costurar os materiais com linhas de outras cores. E aí a pessoa abre e o forro tá costurado, ó. Que coisa mais linda, gente. E eu quero que vocês percebam bem aqui, ó, que eu rebati só a parte interna, né, ó. E olha como fica o acabamento, gente. Gente, ó, esse material, ele é super estruturado, gente. Olha que lindo que fica. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Olha a etiquetinha da Grazi aqui na lateral. Tá? A minha máquina, gente, é uma máquina maravilhosa. E eu compro ela lá na... Eu comprei ela na Starmac. Máquina de costura e bordado. Então, se você precisa de máquinas aí, já faça a sua cotação com o Claudio lá da Starmac, ó. Gente, o que que seria legal aqui, ó? Pra vocês sempre pensarem pro cursor ficar do mesmo lado, ó. Então, ó. Ficou pra este lado, ó. Então, ficou de um lado esse material, ó. Eu não usei o secador, mas olha como ficou. E aí, ó. A gente fazer os combinhos. Olha, gente, que perfeição. Já pensou fazer uma estampada de um lado e azul do outro? Estampado de um lado e do outro lado uma outra cor? Olha que demais que fica. E aí, fica um joguinho super especial pra presentear mães, né? Quem não gosta de uma nécessaire, né? Então, gente, ó. Ficou assim. Já faz aí a print. Já me marca lá. Me segue no Instagram, arroba carolviana. Que vai ser um prazer sempre ajudar vocês. Tanto com a costura, como também com a terapia, né? Com a parte psicológica. Eu, como psicóloga, estou aqui pra ajudar vocês também. Tá bom, minha gente? Ó. Muito obrigada pela companhia de vocês. Que Deus abençoe e proteja a vida de vocês. Eu oro todos os dias pela vida de vocês. Porque se vocês não tivessem aí, o meu trabalho não teria o menor sentido. Então, foi um prazer estar mais uma quarta-feira aqui. Tá bom? Então, já deixe seu comentário aqui, seu joinha. E, ó. Fiquem com Deus. Um beijo pra vocês. E, ó. Até a próxima aula, viu? Tchau!